Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo jóia, graças a Deus E nesse vídeo nós voltamos com Assassin's Creed e uma dica bacana Que talvez ajude a galera aí que procura se aprofundar um pouco mais na lore da franquia Muita gente me pergunta coisas como quais HQs de Assassin's Creed eu devo ler Ou em que ordem seria bacana fazer essa leitura Pessoal, é neste vídeo que vamos te contar a resposta pra essas perguntas E vamos, porque eu não estou sozinho É um prazer enorme trazer o meu amigo Nathan aqui pela primeira vez Pra dividir comigo essa tarefa, tá? Vocês o conhecem como DarkniceBR, um canal focado em Assassins também E que super indico pra vocês, tá? O link inclusive vai estar na descrição do vídeo Pra que vocês possam ir lá conhecer e se inscrever pra alavancar o conteúdo dele também E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o Darkly Muito obrigado pelo convite, mano, me sinto lisonjado de estar aqui gravando contigo E eu espero que venham mais vídeos com essa parceria incrível Tamo junto, maninho, tamo junto Ah, antes de começar galera, é importante citar pra vocês que todas as HQs disponíveis pra compra no Brasil Estão em um link que eu deixei separado na descrição do vídeo E também no comentário fixado pra vocês analisarem E caso queiram adquirir, tá lá de maneira bem facinho, tá? A história do Canções de Glória conta a história de dois futuros irmãos que a gente já conhece nessa franquia Lá pros meados do século IX, mais ou menos Conta a história de Eivor e Sigurd Lembra que eu disse futuros irmãos? É porque essa HQ se passa antes do Assassin's Creed Valhalla Onde os pais da Eivor ainda estão vivos Eivor, focada única e exclusivamente em proteger e expandir o clã do Corvo, né? Como a gente já viu do Valhalla, né? Que a Eivor só quer saber disso Enquanto seu futuro irmão Sigurd vive uma jornada completamente diferente da Eivor Ele tá indo atrás de uma espada chamada Aço Crucificado Que segundo ele é uma espada diferente de qualquer outro Galera, a história dessa HQ segue o mesmo ritmo do jogo principal da franquia É uma saga viking com participações de artefatos e seres misteriosos Que a gente sabe muito bem o que são esses seres e esses artefatos misteriosos, né? É óbvio que é isso Então quem curtiu Assassin's Creed Valhalla, o jogo principal, provavelmente vai curtir essa HQ E quem curte uma história mais de assassinos, ocultos Tá lascado Na sequência nós temos Assassin's Creed Origins Ou melhor, a HQ Origins, né? A continuação que a gente tanto queria ver nos jogos Não aconteceu E novamente nós vemos em HQs O desenrolar de algo que seria majestoso, né Dona Ubi? Origins é dividido em quatro volumes E todos foram lançados no ano de 2018 Um ano após o lançamento oficial do jogo A série se passa no ano 30, né? Antes de Cristo Durante o declínio do reino ptolomaico Contando aí também com flashbacks do ano 44 antes de Cristo Com a Munete, né? A Aya em Roma Basicamente, essa história, ela seria a DLC, como eu falei, né? A DLC perfeita pra Orges Onde Aya seria a protagonista oficial Nessas histórias, né? Da HQ é explorado literalmente o início da Irmandade Os primeiros anos dos ocultos Nos apresentando figuras históricas conhecidas E também novas figuras fictícias Sabe a morte da Cleópatra Que a gente sempre quis ver, né? Que desde lá de Assassin's Creed 2 A gente vê a estátua da Munete E da Munete É contado que ela, quem mandou a Cleópatra Mano, é mostrado aqui, tá? A Munete mata ela sim Mas talvez não do jeito que todo mundo imaginava, mano Eu não vou contar aqui, né? Como foi Porque eu tô preparando um vídeo sobre isso E logo, logo tá no canal Resumindo não só a HQ, né? Em si Como algumas coisinhas a mais Que eu acho que vocês vão gostar A próxima HQ é Assassin's Creed A Queda Que na minha humilde opinião É a melhor HQ de todas Ela conta a história de um rapaz conturbado Chamado Daniel Cross Que é descendente de um assassino Chamado Nikolai Orelov Que era um membro ativo da Irmandade Russa Durante o final do século XIX Início do século XX Que pra quem não sabe Esse assassino, Nikolai Orelov É exatamente o mesmo assassino Protagonista de Assassin's Creed Chronicles, Rússia A história dessa HQ Ao contrário da de Origins e Valhalla Tem dois enredos Como você já deve ter percebido, né? Enredo dos dias modernos E o do passado Bem parecido com todos os jogos da franquia Então quem curte uma boa e velha história Assassin's Creed como protagonista Dos dias modernos Junto com o protagonista no passado Indo atrás dos templários E das peças do Éden Com certeza vai curtir essa HQ também Em Assassin's Creed A Corrente Continuação praticamente direta Da HQ A Queda Temos como protagonista Mais uma vez Nikolai Orelov Após os acontecimentos Das três primeiras HQs De A Queda Velhos conhecidos Ressurgem pra ter certeza De que ele continua leal Aliados Acabam se tornando inimigos Enquanto Orelov É forçado a lutar Pela sua liberdade E passar, né? O legado Que ele aprendeu Tudo que ele sabe, né? Pro seu próprio filho Assim como em A Queda A Corrente Continua trazendo duas histórias Ou seja, dia moderno E passado Sendo assim, pessoal A gente vai ver sim De novo Daniel Cross E o seu desfecho É bem legal, tá? Fica a dica aqui também E spoiler, tá, pessoal? Já estamos trabalhando Em um vídeo Sobre o Nikolai No mesmo peso Que o vídeo Do Cheio É... Bom, parei Parei com o spoiler A próxima HQ Pra sua leitura É o Assassin's Creed Brahma Que eu carinhosamente A apelidei de Assassin's Creed Barman Nessa HQ A gente conhece Um jovem programador talentoso Chamado Jotsuara Programador de que? Você me pergunta Simplesmente De um dispositivo Chamado Animus Brahma Que é basicamente Um Animus portátil Que seria comercializado Na Índia E essa HQ Assim como as outras duas Também possui Enredo do passado Com o mestre assassino Arbas Mi Que pra quem não sabe É o mesmo protagonista Do Assassin's Creed Chronicles Índia Que era um importante Membro da Ordem Indiana No século XIX Indo atrás de um artefato Antigo chamado Koinor Pra quem não sabe É um dos artefatos Mais poderosos De toda a franquia E não é só ele Que tá indo atrás Do Koinor não, né? Óbvio Como uma boa e velha História de Assassin's Creed A Ordem dos Templários Britânicos Também estão de olho Nesse artefato E é basicamente isso A história vai se desenvolvendo Com o protagonista Dos dias modernos Descobrindo mais Do seu trabalho E de sua esposa E o mestre assassinou Arbas Mi Acabando com os templários Britânicos E indo atrás do artefato Assim como as outras Duas HQs Eu acredito que qualquer Fã de Assassin's Creed Vai curtir também A próxima HQ Se chama Assassin's Creed Reflections Essa também se divide Em quatro volumes E foi lançada em 2017 Como comemoração Ao aniversário De dez anos Da franquia A gente tava esperando Um remake De Assassin's Creed I Como comemoração Mas veio aí A HQ Cada um dos volumes Foca em um assassino Específico Pessoal Sendo aí Eles Ezio Altair Eduard E Conor Essas histórias Elas são Vistas Do ponto de vista Na verdade Nossa Vista do ponto de vista Enfim De Otsoberg É uma história Contada Vista por ele Ele meio que Está a questionar Algumas coisas E resolve Buscar respostas Na vida Desses assassinos É bem diferente Viu galera E muito legal A gente vê Bastante detalhes Que não conhecíamos Até então Sobre esses personagens E eu acho Que vale a sua atenção É uma série Em que eu Super indico Porque aqui a gente vê Por exemplo Jenjin's Khan Tá ligado? Aquela passagem Do Jenjin's Khan Sendo morto Pelo assassino Kulangal Aliás Kulangal É um assassino Lá Do Que a gente vê Em Monteridjorn Né? Das estátuas Então É aqui que acontece É aqui também Que a gente conhece A filha do Connor Entre outras coisinhas Que eu não vou contar Porque vai ser spoiler Né? Mas dêem uma atenção Pra Assassin's Creed Reflections Porque eu acho Que Acho não Já falei Repito Vale muito a pena Caso você goste Né? Do Ezio Do Altair Do Connor Do E Eu acho que ninguém gosta De esses caras aí Mas se você gosta É sério Real Leiam isso Pessoal A próxima HQ Ou melhor As próximas HQs Possui o nome somente De Assassin's Creed Mas que mais tarde Lá pra 2018 Recebeu uma versão Chamada Assassin's Creed Juramento pelo Fogo Que lá É uma junção De todas essas outras HQs Lá conhecemos Uma jovem Nos dias modernos Chamada Charlotte Delacruz Que ela é basicamente Uma jogadora Que manda muito bem Nos jogos via Alex Que pra quem não sabe É um software Desenvolvido pela Abstergo Que te permite Jogar memórias Modificadas por ela Como vimos no início Do Assassin's Creed Unit Aquela telinha Com várias memórias Modificadas Aquilo é o Alex Que com desenrolar De sua história Ela já vai começando A se envolver Tanto com o crédito Dos assassinos Como dos templários E além é claro De visitar A memória De seus antepassados Reparem que eu falei De seus antepassados E não Do seu antepassado Pois essa HQ Diferente das outras Nós visitamos A memória De três antepassados E não só de um A gente visita As memórias De Quila Uma chasque Em plena conquista Do império inca Pela Espanha Elsie Uma assassina Do Haiti Em busca de um livro Para a irmandade Dos assassinos E Tom Stordart Não sei falar o nome dele Presente no tribunal Das bruxas De Salem Essa HQ aqui Pessoal Já é muito Diferente das outras Pois além de contar A história da protagonista Como eu já disse Também conta a história De três histórias Diferentes De três ancestrais Diferentes Então é um HQ Bem diferente Que você pode gostar Ou não Senhor Uma das minhas séries Favoritas em HQ Assassin's Creed Templars Eu nem preciso dizer Onde que está O foco aqui Os Templários Os Templários Lançado em 2016 Essa série É enorme Se eu não me engano Ela tem Acho que nove Dez capítulos Vocês já ouviram Falar do Justiceiro Cruz Negra? Então É aqui Que o cara Aparece Na verdade É aqui Que a patente Aparece Se você curte Uma boa trama Envolvendo o lado Templário Da coisa toda Essa leitura É obrigatória Para você Caso você nunca Tenha ouvido falar Da Cruz Negra Imagine como eu falei Como uma patente Que foi criada Pelo santuário Interino Interno Dos Templários Com o propósito De combater A corrupção Dentro da própria Ordem Olha só que legal Dá para a gente Pensar na Cruz Negra Como a Corregidoria Dos Templários É literalmente Isso A gente tem até Um Templário Muito conhecido Na franquia Que já usou O manto Da Cruz Negra Mas tudo isso Você vai ver Em breve No canal Procurem Pela HQ Pelas HQs Templários Para ver Um lado Diferente Da franquia Eu acho Que vale Pelo conhecimento Tá pessoal Foi muito legal Na minha opinião Tudo que eles fizeram Ali dentro O que agregaram E é como eu sempre digo As melhores coisas Os melhores acontecimentos Do dia moderno Nunca estão em jogos Sempre em HQs E Assassin's Creed Templars Faz parte E uma parte bem significativa Por sinal Galera Agora é a HQ Mais diferenciada de todas Assassin's Creed Insurreição Aí você me pergunta Mas por que é a mais diferenciada De todas? Simplesmente Porque a história Da saga HQ É sobre um grupo De assassinos Que se junta Com um templário Sim Assassinos E templários Trabalhando juntos Para enfrentar Uma ameaça Bem maior Do que o embate Entre essas duas causas A Dark Qual que é Essa ameaça Bem maior? Simplesmente Os instrumentos Da primeira vontade Que pra quem não sabe Quem são os instrumentos Da primeira vontade É um grupo Que tem como objetivo Trazer a Juno De volta Sim A Juno A principal vilã Da saga Do Assassin's Creed 1 Até o Assassin's Creed Syndicate Galera Essa HQ Gerou muita treta Muita treta mesmo Pois muitos jogadores Inclusive eu Acharam muita sacanagem A Ubisoft Terminar a história Da Juno Em uma HQ Sendo que ela era Uma das principais Vilãs dos jogos Como eu já disse Por que eles terminaram Isso em HQ Eu não sei Enfim É uma HQ muito boa E muito diferenciada Como eu já disse Que eu tenho certeza Que todo mundo aqui Vai curtir Eu só queria que essa história Tivesse sido abordada Nos jogos Fazer o que Assassin's Creed Locus O nome inteiro é Assassin's Creed Last Descendants Locus É uma HQ Que faz parte Do livro Dos três livros The Last Descendants Tem ligação direta Com eles também E todo o conteúdo É basicamente Um retorno Ao cenário Londrino De Assassin's Creed Syndicate Onde vivemos As memórias De Thomas Grayling Um detetive Da Pinkerton Ativo durante O século XIX A trama Em determinado momento Envolve os irmãos Frye Morte de presidente E até artefatos precursores Assim como uma boa trama Do universo Da franquia Temos em Locus Dia Moderno E o passado As memórias São visitadas Pelo descendente De Thomas Sean Molly Um adolescente Do século XXI Que faz parte Da equipe Do Sebastian Monroe O mesmo templário Que a gente vê Que a gente conhece No livro The Last Descendants Que está procurando O tridente do Éden Quem já leu Está ligado Do que eu estou falando Galera Na moral Toda essa série Em HQ E livros The Last Descendants É obrigatória Para quem curte E sonha Com mais da franquia No dia moderno É um deleite Eu falo abertamente Que eu amo O dia moderno Da franquia Aliás Sem ele Não existiria Assassin's Creed Falei mesmo É isso aí E caras Ver mais Disso Em games É quase que Um sonho Não tem Não tem Começou a ficar interessante Agora no final De Valhalla Mas geralmente Não tem Então a gente tem Que correr Para os livros A gente tem O livro Heresia Por exemplo O dia moderno De Heresia É absurdo Você não sabe Se você quer ficar Mais tempo Vendo as histórias Ali do passado Ou do presente E como essa Como é que eu posso Chamar Cara Esse ar Para a gente Que gosta disso Respirar Bem Está nesse tipo De mídia Galera Vai atrás The Last Descendant Tanto os livros Quanto a HQ É muito É um material Muito bom Muito bom Para quem curte O dia moderno Só vai sem medo Nenhum de errar E a próxima E penúltimo HQ aqui do vídeo É a HQ Assassin's Creed Conspiracy Que conta a história De Maxime Gorm Que vive em 2017 E de seu avô Que é seu ancestral Eddie Gorm Que vive durante A Segunda Guerra Mundial Eu não sei Se vocês perceberam Mas essa HQ Junto com a próxima Que o Leo vai resumir Conta a história Dos conflitos Mais recentes Tanto dos dias modernos Como do passado Essa HQ É bem interessante Pessoal Pois o Eddie Gorm Que é o protagonista Do passado da HQ É um assassino Espião Que se infiltra No exército inimigo Para descobrir mais O projeto Uran E passar todas As informações Para os assassinos Ah pessoal E essa HQ É muito interessante Porque além disso Que eu falei É nela Que a gente vê Pela primeira vez O ancestral do Animos Chamado Die Glock Que é uma máquina Construída Na Segunda Guerra Mundial Que ela era Carregada pela maçã Do Eden 4 Capaz de gerar Uma distorção No espaço-tempo Criando um buraco De minhoca Capaz de ver O passado Do usuário Que está usando Dark Eu não entendi Porcaria nenhuma Como eu disse Que tu falou Eu vou resumir Aqui pra você É uma máquina Gigantesca Que consegue visitar O passado da pessoa Pronto É o ancestral do Animos Aí você me pergunta E o Die Glock funcionou? Eles conseguiram visitar O passado do usuário? Então né Leia a HQ E descubra A HQ Bloodstone Tem como foco A Guerra do Vietnã Ela foi lançada Em 2019 Sendo meio que Uma sequência De Assassin's Creed Conspirações Que o Natan Falou pra vocês Agora há pouco A história Ela apresenta Pra gente Tomo Sakagawa Um assassino Japonês Que revive As memórias De Alexei Gavrani Eu acho que é assim Que fala Gavrani Um assassino Soviético Recrutado Pela CIA Durante a Guerra Do Vietnã Eu não sabia Na moral Eu não sabia Que precisava De um Assassin's Creed Nesse tema Até ler Essa HQ Pessoal Eu não sei vocês Mas eu gosto muito De Assassin's Creed Syndicate Por ser o mais Recente Ali Na Na história Do passado E eu sempre Fiquei com curiosidade Pra saber o que Nós veríamos Após Aquela data Após A Revolução Industrial Vitoriana Aquela coisa toda E essa HQ Meio que traz isso E é muito legal Temos traições Artefatos Da primeira civilização Alguém dentro do credo Corrompendo A porra toda A ponto de De pôr O nosso protagonista Pra agir Imediatamente Me lembra até um pouco Cheio e Aquiles Certa hora Por se tratar De um tema Bem atual Se comparado Obviamente As histórias Já vividas no passado Ele é bem atual Eu acho que tem O seu próprio Ar diferenciado E é imprescindível Pra você Que assim como eu Gostaria de ver O que rola Em Assassin's Depois ali Do que a gente vê Nos jogos Que mostram Um período Mais próximo Do nosso Aliás Galera Lembrete Não se esqueça De olhar os links Que eu vou deixar No comentário fixado Como também Na descrição Do vídeo Pra que você possa Adquirir cada uma Dessas HQs Que citamos Aqui Todas que forem Comercializadas No Brasil Eu vou deixar O link lá E conforme For saindo Novas Obviamente A gente vai atualizando Em vídeos E também Outros conteúdos Nas redes sociais Então eu acho Que é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês curtiram Deixa o like Aqui embaixo Inscreva-se No canal do Lio Que ele está Quase chegando A 100k inscritos Falta bem pouquinho Se inscreve aí E se puderem Dá uma passada Lá no meu canal Também Que lá eu só falo Sobre Assassin's Creed Eu não falo Sobre nenhum outro jogo Só Assassin's Creed Então se você curte Vai ser muito bem-vindo lá Queria só agradecer De novo o convite Do Lio Que é sempre Um prazer Estar aqui Eu espero Que no futuro Surjam várias Outras oportunidades Para a gente gravar Vídeos juntos Porque eu particularmente Amo falar sobre essa saga Valeu galera Forte abraço E falou Tamo junto Tchau 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 Tchau